O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia Junto aos amigos pra tomar uma cerveja Dinheiro é bom quando se pode gastar Fazer um brinde é final de semana Estamos vivos, vamos comemorar Um violão pra embalar a galera Minha alegria é ver a noite chegar Quem sabe faz, não sabe, senta e espera O tempo é curto, eu tenho muito pra andar O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia Fique tímida, menina, se chegue Puxa a cadeira e venha se juntar A turma que é boa gosta de festa É só sentar, se apresentar Eu sou Márcio Mello e essa é minha galera E você solte seu nome no ar Um garçom, traz mais uma cerveja Levante um brinde, vamos celebrar O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia Que olho é esse de causar infédia? Não é a coisa e o jeito no olhar A vida cicatriza qualquer miséria Tornando forte a vontade de amar Já corre mundo, corre perigo E o tempo traz à tona qualquer fraqueza De um inimigo que eu não tenho Ai que preguiça de trabalhar O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia Que olho é esse de causar inveja? Não é a coisa e o jeito no olhar A vida cicatriza qualquer miséria Tornando forte a vontade de amar Já corre mundo, corre perigo E o tempo traz à tona fraqueza De um inimigo que eu não tenho Ai que preguiça de trabalhar O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia O sol esquentou a minha cabeça Eu vou à praia Eu vou à praia Boa noite, rapaziada Um chazinho pra brindar Chazinho do meu amigo Chico Kertz Boa noite, rapaziada Boa noite, rapaziada Boa noite, rapaziada Boa noite, rapaziada Boa noite, rapaziada